Não estou sozinho Eu tenho os meus amigos Posso me libertar Contando para eles o que eu sinto Dos conceitos que eu penso De todas as amarras que eu tenho Não estou só Eu tenho os meus irmãos Podemos tocar E isso já diz muito Isso é a nossa história Isso já diz tudo É total Tudo está em movimento A roda nunca para E agora tudo gira Sinto o sol e ele me levanta Mordo a fruta e ela me alimenta Vejo a vida e ela me orienta Cai a chuva e ela lava E aí 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 E aí